E é uma vibe bem diferente daqui, né? Então eu vim pra cá com 16 anos, foi aqui que eu comecei a viver, em real. Você veio pra cá sozinha? Com a minha mãe. Com a sua mãe? Sua mãe tá aqui hoje? Tá. Tá, legal. E aí que eu comecei a viver, sabe? Aí que eu comecei a realmente ter referências de outras coisas que não eram aquela bolha heteronormativa que eu tinha. Porque as minhas referências eram aquelas. Homem namorar com mulher, casar com mulher, você vai ter essa vida aqui. Então, tipo assim, eu não questionava que eu poderia ter uma outra realidade. Tipo assim, eu tinha uma curiosidadezinha assim dentro da minha cabeça. Eu falava assim, ah, se um dia acontecer de ficar com mulher, eu fico. Mas eu nunca senti vontade. Sim. Mas eu entendo hoje em dia que também eu não me permitia, porque na minha cabeça era isso. Eu tinha que gostar de um homem, eu precisava daquela segurança do homem, aquela validação do homem. Então foi uma coisa bem confusa. Faz uma terapia. É o papel que muitas mulheres vivem ainda até hoje na sociedade, que é o que você falou sobre a sexualidade, que é pra servir, não é pra ter prazer, e sim só pra dar prazer. Então, ainda tem. A gente tá lutando cada vez mais contra isso, né? Até a gente, mesmo nós lésbicas, eu acho que tudo que a gente faz como mulheres, tudo que a gente honra, as nossas antepassadas, tudo que veio, todo mundo que já lutou, é justamente pra isso. Até pra todas as mulheres no geral, héteros, bis, pra que elas vivem felizes, façam muito sexo. É bom demais, é bom, gente. É tão bom descobrir que é lindo. É saudar a Zê, exato. É incrível, porque assim, é muito doido, porque às vezes a gente fica tentando se encaixar ali em espacinhos que não são pra gente. Total. Só que a gente acha que aquilo é o que a gente merece, o que tem ali disponível, né? E quando a gente descobre que a gente merece muito mais, que a gente pode alcançar muito mais... É um caminho sem volta, né? Olha, e eu tô... Desculpa ficar tocando, né? Sem querer ser indelicada, mas bater nesses assuntos que doem, porque eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Esse sintoma seu é muito claro de relacionamento abusivo, né? Porque a gente vai deixando de ser quem nós somos e isso se reflete através do peso. Olha que interessante, né? A pessoa vai se perdendo, perdendo partes dela mesma pra agradar o outro, pra viver o outro. Ele te controla, né? Nem sempre tem abuso físico, o mental, que é muito pior que foi o seu caso, né? Que você foi perdendo peso, você foi se perdendo, né? Você foi diminuindo... É muito louco, porque assim, eu conheci esse cara quando eu tinha uns 19, eu tava indo pra uns 20. E eu tá... É até doido, porque assim, eu lembro que eu levava muito isso pra terapia, que eu passei grande parte da minha vida... Olha que doideira! Eu passei grande parte da minha vida falando assim, eu queria muito voltar a ser aquela menina que eu era aos 19. E isso, qual foi o momento que você pensava nisso? Você tinha quantos anos? Depois do relacionamento abusivo, porque tipo assim... Mas antes de se assumir? É porque assim, o relacionamento abusivo acabou e logo em seguida... É que a gente entra nesse assunto daqui a pouco, porque aí já é uma história mais... Mas foi assim, seguido. Tá, entendi. O término do relacionamento foi seguido da minha sexualidade. É... Agora eu me perdi. Não, você tava falando dessa parte do... Olha que doido isso, a gente tava falando de perder peso, você falou que se relacionou com ele. Quando você começou a se relacionar... Ah, tá. Eu era tipo assim... Ai, gente, Ariana, né? Louca, assim, uma pessoa que... Na minha cabeça, eu era... Eu tinha aquela coisa, eu posso conquistar tudo. Sim. Né? Isso com 19, essa menina que você queria resgatar. Isso com 19. Eu posso conquistar tudo, eu não tenho medo de nada, eu vou alcançar tudo. Era uma certeza muito grande que eu tinha dentro de mim. Então, era uma pessoa extremamente empoderada, era uma pessoa que já estava dentro... Isso é muito legal de se falar, porque tipo assim, às vezes a gente acha que... É... Só mulheres que, sei lá, não têm tanta informação, ou que não estudam sobre feminismo, ou que isso, ou que aquilo, que vão entrar numa enrascada de relacionamento abusivo e não. É. Não é... Tem nada a ver. Às vezes eles enxergam ali uma joia rara e falam assim, é isso aí que eu vou destruir, eu quero ver a vitalidade dessa pessoa saindo do corpo dela. E foi basicamente isso. Eu tinha um potencial, assim, não que eu não tenha hoje em dia, eu sei que eu tenho. Mas assim, eu passei por muitos anos tentando voltar àquilo que eu era. Até eu entender que não teria como eu voltar àquilo que eu era, porque toda essa bagagem já tinha me transformado em uma outra pessoa. Uau. Foi caminho, entendeu? Mas por muito tempo eu me apeguei àquela Fernanda de 19 anos que não tinha medo de nada. Entende? Aham. E foi um ano e meio de relacionamento abusivo, com diversos tipos de abusos psicológicos, sexual, de tudo. E... É difícil falar, mas calma. Forte, forte, hein? Forte. Eu vi aquela força se esvaindo do meu corpo, sabe? E foi muito difícil. Foi, tipo, muito, 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 muito difícil. Mas eu consegui reconstruir uma coisa muito bonita depois disso. Tipo, eu entendo, assim, que eu enxergava a vida de uma forma muito ingênua. Eu sempre fui uma pessoa que acreditou muito no potencial e no bem das pessoas. Eu não consigo, até hoje, eu não consigo ver o lado ruim. Eu sempre vou falar, não, mas essa pessoa, ela pode estar fazendo maldade aqui? Porque talvez ali no passado dela... É uma explicaçãozinha. É, eu começo a dar ali umas desculpinhas pra pessoa que tá fazendo merda. E... Eu tinha, assim, uma ingenuidade muito grande. E eu comecei a ficar um pouquinho mais ligeira e entender, tipo, que eu precisava ter limites dentro da minha vida. Que eu não podia deixar que as pessoas fizessem comigo tudo que ele fez. Toda aquela tortura psicológica, toda... Destruir tudo de bom que tinha dentro de mim, sabe? E por muita sorte, eu tive uma rede de apoio muito linda. Amigas que realmente não desistiram de mim. Porque, tipo, é muito... É importante pra caramba. Oh, meu Deus! E ela tá olhando pra uma aqui, ó. Ó, ó. Tem uma aqui, ó. Tem uma surpresa aqui, que já já vocês vão conferir. Uma pessoa que cuidou muito de você, né, Fê? E enquanto você se recupera, só é... Nossa, eu já tô na TPM. Eu tô espetacular. Tchau, tchau.